E então deixa mais de um primeiro time E aí Salve rapaziada do youtube beleza Aqui a gente tá falando aqui é o Kuran com mais um videozinho Pra vocês e nesse vídeo aqui Vai ser um vídeo de novidades aí do perfect world né que vai acontecer E que vai tá rolando Que vai ser sobre Atualização nova etc que vai chegar Agora né tem a data Já tem a data na verdade né que vai tá chegando E também sobre clãs aí Você que tem um clã e quer Ganhar Beneficiado né Por isso O servidor vai tá te ajudando Com o seu clã aí Dando uma recompensa para você né Todo mês aí Pelo que eu vi aqui tá bom Então vamos lá então sem enrolação aqui Se você aí não conhece o canal Prazer sou o Kuran E se você ainda não é inscrito mano Se inscreve embaixo aí também dá aquele like E comenta alguma coisa aí né E vem jogar com a gente aqui no The Classic Perfect World Então vamos lá falar sobre isso né Sobre O que vai vir aqui né Bem primeiramente né Vocês vão ver aqui Traga o seu clã no The Classic Perfect World na Season 8 E ganhe muito TCC né TCC aí É uma moeda que você é Que é convertida de reais para gold E Ou itens né E serviços no país de jogador né Então lá no painel de jogador do The Classic Perfect World no site Você vai conseguir converter esses TCC Para gold né Ou itens de serviço E também aproveite o lançamento Da nova expansão Do Mar em Fúria Dia 1 do 4 Para estabelecer as raízes do seu clã Então dia 1 do 4 aí Vai tá chegando aí a Mar em Fúria E os clãs Tier 1 Que vai tá Que vocês via Caso vocês venham pra cá Vai tá recebendo esses 6.000 TCC aí Por mês né E quem é clã Tier 2 Vai tá recebendo 2.500 TCC por mês Isso aqui é pra incentivar né Os clãs mais fortes possíveis né Eu acho que esse TCC é muita coisa pelo visto Porque 6.000 aqui Para um clã deve ser um número gigantesco É considerável tá bom Eu não sei se é por membro Mas acho que é por clã Tipo assim líder de clã e tal E sim Se isso aqui for Uma moeda considerável É muita coisa entendeu Ainda não sei como funciona esse TCC Quem souber pode comentar aí Porque ainda não sei tá bom E O que O que vamos esperar aqui Do Perfect World agora né Disso tudo e tal Que devemos esperar daqui né Bem rapaziada Eu espero né Eu espero aí Que o servidor cresça ainda mais né Porque o servidor já tá gigantesco aqui Gigantesco mesmo Tipo Imenso Tem muita gente jogando Tipo o dia todo É frenético Aqui o servidor O pessoal não para E tem muita recompensa Para você aí Que é novato Né Eu já fiz vídeo no canal aí Como que você pode O papo ali vai tentar rápido Eu agora tô fazendo meus curtidos Sendo que amanhã Eu vou fazer o curtido dos 59 né Tem que comprar os vinhos lá Porque eu Bastão só de fora Pelo que eu vi ali Eu tô errado Mas tudo bem Eu vou ter que comprar vinho lá Porque é muita coisa Eu vou tá solando lá Depois de Hércules né Então rapaziada É Basicamente o vídeo de hoje é esse Eu espero que Eu vejo vocês aqui né Em breve aí Sim 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 Bom, se você não conhece The Classic Perfect World, tá bom? Tem aí também o link na descrição, né? Acesse aí embaixo aí o link pra tá acessando aqui e fazendo sua conta. E caso você seja um jogador antigo do The Classic que não vendeu sua conta, mano, cola, mano, tá valendo muita pena, tá? E não venda sua conta aqui, vale muita pena mesmo. Sério, 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 sério. Então é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo de amanhã. E amanhã eu faço meu curativo do 59. É nóis! E amanhã eu faço meu curativo do 59.